Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões, review e looks com a paleta da W7, a Total Eclipse, que é esta paleta aqui, que é supostamente um dupe, ou pelo menos aparentemente é um dupe da tão famosa e tão cobiçada Mercury Retrograde da Uda Beauty, que é a C. E portanto, no vídeo de hoje nós vamos usar pela primeira vez esta paleta e vou fazer dois olhos diferentes, que são os olhos que eu tenho obviamente já no meu rosto, deste lado fiz um olho mais sunset alaranjado com dourados e um quê de roxo e deste lado fiz um Barbie Pink em cima e em baixo, como não resisti e queria muito experimentar os azuis, fiz uma parte baixa azul. Estou muito contente com esta paleta e vou-vos mostrar tudo, eu a experimentar, look, como se faz, pigmentação, etc, etc. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar este vídeo e vou fazer, eu estava aqui a pensar que look é que eu ia fazer porque a verdade é, isto todas as cores me traem nesta paleta, então eu acho que vou fazer um look em cada olho, não é a cena mais aesthetically pleasing, but eu quero muito experimentar. Acho que vou fazer um olho mais nos tons pêssegos, alaranjados e este dourado aqui e vou fazer um olho com os rosas, se calhar faço uma lower lash line, tipo uma parte de baixo dos olhos com azul, com estes azuis, por exemplo. E é isto, vamos fazer, vamos com o flow, literalmente. Acho que vou começar com a Galaxy, que é este laranja de pêssego aqui. Vou fazer o olho de laranja do lado direito e depois faço o olho rosa do lado esquerdo. Portanto, Galaxy vai para a Arcal. De seguida, entretanto, cheguei-vos um bocadinho mais próximos porque achei que estava muito longe. De seguida, para fazer a transição desde este pêssego até cá acima, portanto, para eu ter um tom mais claro, vou usar o tom Hércules, que é este tom aqui. Portanto, é também nos tons pêssego, mas mais clarinho. Isto é só mesmo para haver uma transiçãozinha. Portanto, aqui em cima e passar do pêssego para um tom mais clarinho. Este tom, principalmente nas peles médias, não vai fazer diferença nenhuma. Eu como estou, como estava a dizer, super branca, isto é a minha cor original. A minha branquidão pura, esta cor faz qualquer coisa em mim. No entanto, em peles mais escuras que a minha, esta cor dificilmente vai servir de alguma coisa. Queda, até agora, estas sombras são mates. Teve um bocadinho de queda a Hércules, mas também é uma sombra mais clarinha. E esta teve muito, 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 muito pouco. Portanto, até à data está bom porque, como sabem, as sombras mates são sempre as que têm mais queda e que são mais coerentas. As cremosas, glittery, duochrome, etc, normalmente são prensadas de uma maneira muito diferente e não têm tanta queda. Portanto, até agora está a correr bem. Agora, canto externo, eu acho que vou utilizar o tom Constellation, que é este aqui mais escuro, que é uma mistura de laranja com castanho, com pêssego. E vou pô-lo no meu canto externo. Se calhar vou pôr, acho que sim, acho que vou pôr do canto externo até meio este e mais, no cantinho externo, mais externo de sempre, vou pôr a Andrómeda. Este aqui é um bocado metálico, mas espero que fique bem. Se não ficar, olha. Olha, esta cor, a Constellation, eu achei que ia ficar muito mais escura do que é. Na verdade, quase me parece, pelo menos no olho, parece muito a mesma cor. Tipo, o Galaxy que eu pôs na arcada, para esta, não difere muito no olho, apesar delas na panela, entre aspas, serem bastante diferentes, no olho, não se traduz em grande diferença. Pelo menos não é nada palpável, eu acho. Não sei o que é que vocês acham, digam. Portanto, olha, vou passar já imediatamente para a tal Andrómeda, para ver se faz aqui alguma diferença ou não, porque, pronto, a Constellation realmente é um bocadinho mais escura e menos quente, se calhar, mas não se traduz em grande diferença. Pelo menos não é nada, nada, nada palpável. Gosto muito mais. Eu acho que vocês não conseguem entender, mas como a sombra tem uns brilhinhos, é estilo metalizada, ficou realmente com um brilhinho interessante. Gosto muito. Não é muito mais escura, mas tem um reflexo bonito e acho que fica bem aqui. Agora, só para dar um bocadinho mais de intensidade ao canto externo, porque eu realmente quero um canto externo com um bocadinho mais de intensidade, se calhar vou fazer como se fosse tipo eyeliner em sombra. Vou usar este Latitude, que é um roxo escudo, que não vai propriamente com as questões que eu estou a usar, mas esfumado na linha das pestanas em cima e só no canto externo. Acho que vai ficar giro. Por acaso, até gostei muito da combinação deste eyeliner estilo roxo, bem soft, com este alaranjado. Não sei bem o que é que isto é, mas gosto da combinação. Ok, aqui nesta parte, portanto, a maior parte da palpura, digamos assim, vou utilizar este dourado, que se chama Bronze Age. Mas, portanto, supostamente é um bronze, mas para mim é um dourado, que é este aqui, vai ser mesmo aquele estilo de dourados extremamente metalizados e refletivos. Devo dizer que é um bocado chunky, é aqueles metalizados mais grossos, portanto, não é um filme de metálico muito fininho, é mais grosso. Mas, se ficar bem no olho, é o que interessa, realmente. Portanto, vou pôr isto no olho todo. Ora bem, apercebi-me que quero experimentar. Apesar de eu achar que este dourado não precisa de todo, eu quero experimentar usá-lo com Fix Plus, só para ver se fica mais com aquele aspecto wet. Portanto, tenho aqui um pincel daquele estilo concealer, não é de concealer, mas sintético, da Morphe. Já pôr o dourado, e agora vou pôr um bocadinho de Fix Plus e vou experimentar, só para ver se fica mais intenso. Não é que precise, mas acho que é bem experimentar. Já, fica. Por acaso, não é uma diferença exorbitante, mas fica sem dúvida mais, eu não diria completamente mais metalizado. Eu acho que a grande diferença é que fica menos, como ela sobra um bocadinho, tipo, grossa, tipo, chunky, é a única maneira que eu sei descrever, fica menos chunky, porque parece que se une tudo muito melhor por causa do Fix Plus. Fica mais uniforme, líquida e fininha. Acho que vocês perceberam o que eu quis dizer. Ok, este olho para mim está ótimo deste lado. Vou só pôr aqui mais um bocadinho de roxo. Acabei por esticar um bocadinho mais este eyeliner com sombra roxa, porque até achei que ficava bonito contra estes tons. Pronto, para mim este olho está ótimo, até gostei muito da combinação de cores, são todas ótimas. Lá está, o dourado é um bocadinho mais chunky, digamos assim, mas molhado então fica espetacular, a intensidade é ótima. Portanto, dourado, pêssegos, o bronze no canto externo, depois fiz um eyeliner roxo escuro, mas muito esbatido e acho que a combinação de cores está... I like it a lot. Ok, vou pôr mais grandes pestanas, vou usar a Big Bang, vou pôr as minhas pestanas falsas, neste caso vou pôr uma e vamos passar para o outro. Vamos passar para o outro, vou utilizar na arcada o Milky Way, que é este rosinho aqui e depois para transição, portanto, para o mais claro, vou usar este aqui, que é o Oracle. Portanto, Milky Way e Oracle. O Milky Way na zona mais dentro, digamos assim, que é o mais escuro e depois o Oracle só para fazer o degradê. Olha então, adoro estes rosas, estes rosas são lindos e misturados então, são mesmo aqueles baby pinks super bonitos, adoro, 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 adoro. Canto externo, eu não sei a ver o que é que é fazer deste lado, honestly. Acho que vou a este Solar, que é um champanhe, o Solar é este aqui, que é mais champanhe e o outro é mais baby pink metalizado. Portanto, isto é uma questão muito complicada, vou-vos já dizer, muito complicada. Ai não, acho que vou usar este, será que eu quero usar este? Esta paleta é linda, gente, tipo, I cannot. Já sei o que é que vou fazer. Então, eu vou usar o Dual Chrome Orion, que é o esbranquiçado, que é este primeiro aqui. Vou utilizar desde o canto interno até meio, depois meio até o canto externo, não até o canto externo total. Vamos dividir o olho em três. Primeira parte, o Orion, que é o esbranquiçado Dual Chrome. A parte do meio vai ficar o Orbit, Orbit ou Solar? O Solar, vou utilizar este Solar, que é champanhe rose gold, mas é clarinho. E no canto mais externo de todos, acho que vou utilizar, talvez, o Little Deeper e o roxo, que é o Latitude, estes dois juntos. Portanto, primeira parte do olho, este, segunda este, terceira estes dois. Isto só porque eu quero usar, literalmente, isto é porque eu quero usar as cores todas. E não posso, porque eu só tenho dois olhos. Basicamente. Só para o caso de não saber. Eu só tenho seis olhos. Eu não sei o que é isso. Eu não gosto de estar óbvio. Pois. It is what it is. Vou utilizar o Orion primeiro e vou pôr Fix Plus porque acho que este é mesmo daqueles tons. Tal como o bronze do outro lado, que se chama bronze mas é dourado, acho que é pronto. É aqueles metalizados que são mais chunky e se forem molhados ficam mais smooth. Portanto, é isso que eu vou fazer. Ok, agora, na parte do meio, vou utilizar o tal champanhe e vou fazer, como também é um metalizado dual chrome, esta mesma textura, vou fazer a mesma coisa com o Fix Plus. Se bem que esta aqui não é tão chunky, mesmo nos swatches, mas eu quero intensidade. Full on intensity, portanto, vamos com o Fix Plus também. Ok, então vamos lá e chegarmos aqui na parte de cima. Barbie Pink Moment e Peachy Sunset Moment. E agora vou fazer o rosto no instante. Já pus o primer, quando comecei os olhos, que pus o da Catrice Prime & Fine. Este primer foi descontinuado, infelizmente, é um primer que eu adoro. Principalmente para apagar os poros, literalmente, e amaciar a superfície da pele. Há vários no mercado do género, portanto, é haveria uma alternativa. Vou fazer o rosto muito rápido, vou por isto a acelerar. Como base vou utilizar a Yves Saint Laurent Anker de Pau, o número 30, que é uma das minhas bases favoritas e eu comprei recentemente. Concealer Flower Beauty Light Illusion. Este comprei nos Estados Unidos. Para fixar o pó vai ser Coty Airspun. Bronzer, um da Chanel de edição limitada do ano passado, mas eles têm estes todos os anos, que são aqueles com várias cores. Warm Soul da MAC, que é um blush rosado que nunca se compromete, portanto, eu não sabia que look é que ia fazer nos olhos, portanto, achei que o Warm Soul era o blush ideal para isso. E, por fim, Morphe, o iluminador Spark, que é um rose gold muito bonito como iluminador. Vou preencher também as escurancelhas muito rapidamente e depois passamos para terminar a parte de baixo dos olhos, que eu não faço ideia do que vou fazer. Acho que vou pôr azuis deste lado e deste lado vou manter muito no esquema que já está, mas já vemos isso e já fazemos isso. Vamos lá. É assim, eu pus, o batom pus o Evan da Tom Ford porque é aquele nude rosado que fica bem com tudo. Digo-vos mesmo que eu estou a gostar tanto dos dois olhos que eu quase nem lhes mexia, mas acho que se eu fizerem embaixo ainda vai ficar mais giro. No entanto, vocês podem deixar na mesma família de cores. Eu deste lado vou deixar na mesma família de cores, portanto, vou pôr se calhar os laranjas aqui em baixo e depois, mais junto às pestanas, vou pôr o roxinho do eyeliner. E do outro lado, acho que vou fazer uma lower lash line azulada, só mesmo porque eu quero experimentar os azuis. Mas vamos fazer, vamos fazer isso. Então, na parte de baixo dos olhos, deste lado, vou fazer galaxy e depois, para esbater um bocadinho mais, vou fazer o outro clarinho, o astronomy, desculpem. E depois, o roxo aqui no canto externo, junto às pestanas. Pronto, então ficou assim. Portanto, vocês podem, eu aqui deste lado usei exatamente os mesmos esquemas de cores que tinha em cima e em baixo. Vocês deste lado podem fazer a mesma coisa, aliás, podem fazer o que quiserem, na verdade. Eu vou fazer única e exclusivamente porque quero experimentar estes azuis. Portanto, em baixo, em vez de seguir o esquema dos rosas, vou utilizar este zodiac na linha das pestanas inferiores deste lado. E, junto às pestanas, portanto, à raiz das pestanas, vou usar o Astronomy. Porque eu, honestamente, estou com muita vontade de experimentar os azuis também. E azul e rosa, aliás, é uma combinação que fica super gira. Portanto, vou fazer esta lower lash line assim. Estou a adorar, estou a adorar os dois olhos. Estou a adorar a paleta. Super loving it. E, pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Honestamente, eu estou apaixonadíssima pela paleta. R$ 5,99. É inacreditável como é que isto custa R$ 5,99. As sombras, principalmente as mattes, são espetaculares. Não têm... A pigmentação de todas é ótima. Não tem quase queda nenhuma. E kickback, que, normalmente, é uma coisa que as paletas mais em conta, os dupes, as mais baratas, costumam ter. Costumam ser mais coerentas. Não é de todo o caso destas. As sombras espalham-se muito bem umas com as outras. E as metalizadas. Algumas são mais chunky que as outras. As que eu senti que são mais chunky são Bronze Age, que é este dourado que eu utilizei aqui. E aquelas branquiçadas dual chrome. São assim as mais chunky. Portanto, é mais um granulado grosso. E tem que ser mais utilizadas, se calhar, com fixe plaz ou com o dedo. Mas, em termos de intensidade, espetaculares todas. A combinação de cores, claro. Isto não é original da W7. Portanto, não posso dar mérito à W7 pela originalidade na paleta. Mas, em termos de cópia. Não que eu tenha experimentado a da UDA Beauty, honestamente. Mas acho que isto deve ser um dupe espetacular. Estou apaixonada pela paleta. E se tem interesse em ter estas cores na vossa coleção, acho que isto é um must. Divertido-me imenso a fazer estes looks. Gosto imenso dos dois. Não sei qual é que gosto mais. Digam-me aí mais nos comentários qual é que é o que mais gosto. Provavelmente vai haver muita gente que não vai achar piada em eu ter usado os azuis em baixo. E ter quebrado aqui o tema cor-de-rosa. Mas era mesmo para experimentar o máximo de cores possível. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dizerem mais nos comentários qual é que foi o vosso look favorito. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Adoro os dois. E anda, fecha lá. Eu usaria mais aquele. Mas gosto bem deste também. I love both. Mostra aí a food. Vamos lá malta. We got food! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí